Colchão molão, hein? Você viu? Grandão esse negócio de Iria Maria, hein? Olha! Tem um pouquinho do dedinho aqui, ó. Presta atenção. Nossa, é muito bom essa indígena. Aqui, ao invés de você colocar o martelo, buracar a carne inteira e tal, olha como a gente vai transformar essa carne maior só com quatro dedinhos, ó. Até a mãozinha do delay funciona bem aqui, Lucas, ó. Você vai... Principalmente a mãozinha. Você quebra um pouco das fibras quando você faz isso. Olha o tamanho que ele ficou. Olha que legal. Aí a gente vira do outro lado, ó. A mesma coisa que a gente fez de um lado. Olha que interessante. Olha como as fibras, elas abrem e a carne fica mais macia também, né, Rê? Bastante. É muito legal. Minha avó tinha costume de fazer isso porque ela falava aqui com o martelo. Tenho que contar pra vocês. Ela fazia com o martelo, mas ela mudou porque eu ia e martelava a carne, furava a carne inteira, tá? Porque era muito pequeno. Então, eu não controlava direito a força. Aqui, ó, você vem fazendo assim na fibra, ó. Você abre ela. Olha que bacana. Bom, aqui é essa primeira fase pronta, fácil, né? A gente pode pegar sal fino aqui, ó, e já temperar ela. Então, o sal fino vai desse lado, um pouquinho de sal, e a gente pode pôr do outro também, ó. Então, sal fino dos dois lados. Fácil, hein? Até aqui, muito simples e muito fácil. Aí, aqui, ó, dá uma estudada a carne, cada uma delas é de um jeito, mas aqui, ó, mais fácil a gente dobrar ela assim. Você concorda, Lucas? Ó. Acho que sim, porque fica no meio... Acho ou você tem certeza? Não, se você tá falando pra fazer, eu vou ter certeza. Eu tenho certeza. Se você me perguntar o que eu acho, eu vou falar acho. Mas eu acho que sim, Chef Edu. Então, a gente põe um pouco aqui. Pode ser agrião, pode ser rúcula, né, Re? Pode sim. Espinafre, fica legal. Espinafre, ó. Se eu quisesse colocar um queijo nesse recheio, Chef Edu, cairia bem? É, se você esperar eu colocar, cai muito bem, né? Eu já sabia que você ia colocar queijo, ainda mais a mussarala de búfala. Por isso que eu perguntei. Eu só dei o toque. Eu fui o Romário pra você. É. Foi o seu Romário, você ser o Bebeto e jogar pro bolo. Pra você, essa é a camisa do Romário, meu. Essa é a camisa do Romário e a camisa do Bebeto também. O Bebeto é um avô de pessoa. Os dois são sensacionais. Meu pai trabalha com o Bebeto. É mesmo? É que legal. O Bebeto é espetacular, meu. O Bebeto é maravilhoso. Aqui tá... Perfeitinho. Renato. Pessoal... Tá nervoso? Não, tô bem. Precisa espetar, precisa... Então, dá pra fazer de algumas maneiras. Dá pra fazer direto e esse recheio, ele segura, o queijo não escorre por conta da mussarela de búfala. Dá pra martelar as laterais como que a gente fez uma vez com o contrafilé. E... Ou fazer do jeito que o Edu faz que ele... Ele fica bem melhor do que o martelo. É, é. Bem melhor. Esse truque do dedinho é bom. Porque se eu não martelei antes, não seria agora que eu ia martelar. Mas... Podemos... Podemos... Vamos testar assim? Não, mas ela dá... Dá bom de qualquer jeito. O importante é ter... Um pouquinho de azeite aí. Ó, um pouquinho de azeite na panela. Dá pra você fazer outros recheios também. Então, a gente tá fazendo com o colchão mole, mas dá pra fazer com outros, enfim, da sua escolha. Deixa eu tirar as fichinhas daqui. A salquinho na mão. Só a gente espera aquecer um pouquinho pra colocar a carne lá, certo, Renato? Tá. Mais um pouquinho? Então tá bom. Deixa eu espagar aqui. Ó, aí você vem... Coloca delicadamente aqui, ó. Só com sal. Se quiser colocar um pouquinho de pimenta na saída, pode também. Não tem problema. Vamos fazer mais uma aqui? O que vocês acham, ó? Vamos. Vamos fazer mais uma? Por favor. É uma delícia essa carne. É boa. Vou colocar a carne aqui pro rei, ó. E daí, essa outra carne já finalizou praticamente, né, rei? Já, só mais um pouquinho e eu já finalizou. Aquela já tá no jeito, ó. Aí a gente vai fazer um molho pra combinar com essa carne, né? Se a gente quiser, ó, pode só juntar aqui, ó. Tá. Tem um pratinho pra colocar ela? Vamos escolher um prato? Vou pegar aqui. Pega qual você quiser. Pode ser um prato grande, se tiver algum... Tá bonito esse daí. Gostei desse daí. Ó. Lucas, aqui a gente apaga o fogo. Tá. Porque a temperatura tá muito alta aqui, ó. Então, você apaga o fogo. Dá pra fazer muitas coisas interessantes aqui, ó. Eu vou até colocar o queijinho que você falou. Dá até pra colocar em cima. Mas aqui, ó. Eu vou pegar a manteiga, duas colheres de sopa de manteiga e vou usar esse fundinho de panela aqui, ó. Pra derreter a manteiga. Junto aqui, você pode colocar um pouquinho mais de azeite aqui, ó. Só pra não queimar essa manteiga. Nós vamos fazer um molho de vinho expresso aqui, ó. É um molho de vinho rápido. É... Você pode usar um vinho tinto pra fazer que vai ficar gostoso porque a carne vermelha combina. Até aqui tá fácil, não tá não, Aninha? Tá, tranquilo. Até aqui deu pra entender tudo? Sim. Sempre dá. Ó, farinha de trigo. Mais ou menos uma colher de sopa cheia. Aí a gente dá uma boa fritadinha nela aqui, ó. Só nessa manteiguinha e nesse fundinho de panela aqui, ó. Você tá acompanhando, ó. Vou até tirar um pouquinho daqui, ó. Só pra não empelotar. Você baixa um pouquinho a temperatura. Tá desligado, já. E aqui, ó. O que a gente faz? Dá uma boa fritadinha. Ela não vai... Olha a cor que ela fica por toda a carne. E fica com sabor, Lucas. Incrível. Imagina, ela já tá com uma cor interessante. Essa cor amendoada. Ó, já soltou aqui, ó. O fundinho da panela. Já soltou na própria manteiga, ó. Damos essa fritadinha. Aí a gente vem com vinho tinto aqui. O que seria tradicional? Vim com caldo de legumes, enfim. Ou fazer um molho branco ali, que muita gente faz também. Mas aqui a gente pode usar esse vinho tinto, ó, e colocar aqui. Hum, olha que maravilha. Pode ser qualquer vinho aqui também, né, Rê? Qualquer vinho. Fica bem gostoso. Fica saboroso. É mais indicado o seco, mas quem tiver o suave, que for mais docinho, também pode acertar o sal, que dá certo também. Mais em conta que a pessoa encontra. Ah, é feita pra cozinha. Ela pode fazer esse molho que é feito pra isso, ó. Nossa, tá bonito, hein? E fica gostoso, ó. Nossa. Agora eu pergunto pra vocês, vocês querem um queijinho aqui por cima também? Você que manda, Chef Dó. Você pode, né? E lemon pepper aqui, caso você queira terminar. Legal. Você gosta da ideia do lemon pepper aqui? Nossa, bastante. Combina bem legal. Vamos colocar então? E é legal passar pras pessoas que lemon pepper não é só com frango, né, ou com peixe. E na carne bovina fica muito legal. Aqui, na verdade. Tova e coloca o sal no final. Vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa. Basta, né, Rê? Basta. Uma colher de sopa de açúcar mascavo. Pode ser outro açúcar pra quem não tiver o mascavo. Pode ser melado. O açúcar mascavo fica bom, né? Fica muito bom. Vale a pena você ter em casa? Aqui eu só dei uma incrementada com o queijinho do lado. Sei lá por que que eu pus também. Estava ali o queijinho olhando pra mim. Estou olhando pro queijinho. Fica tão bom. Ó, e agora... Ah, eu não experimentei. Esse daqui precisa experimentar. Renato, experimente aqui. Vamos lá. A gente não colocou sal ainda, né? Não, ainda não, chef. Precisa. Dá pra fazer até duas linhas aí de doce salgado. Um pouquinho de sal? É, gostou. Um pouquinho de sal. Ficou bom esse molhão. Bem gostoso. Olha. Ficou um molhão de vinho, hein? Que maravilha. Você que tá acompanhando a gente, ó. Olha aqui, Lucas. Tá muito bonito, chefedou. Parabéns. Tá simples, ó. Você pode fazer assim, ó. Tá muito bonito. Olha o brilho que tem esse molho. Tá com uma cara apetitosa, hein? Ah, olha só. Caso você erre na receita e fique muito forte, sabe o que você pode fazer, Lucas? O que, chefedou? Você pode colocar um pouquinho de manteiga, que a manteiga dá uma estabilizada nela. Olha, interessante. Eu não sabia. Então, manteiga, você... Né, Renato? Bastante. Se ela ficar muito forte, de repente, alguma coisa, você pode colocar um verdinho aqui em cima. Pronto, ó. Parabéns, chefedou. Tá feitinho o prato. Fácil, fácil, ó. Ó.